Catarina, a gente vai conhecer agora a história do João. Ele é da cidade de Piquete, São Paulo, tem 4 anos. É igual a toda criança, mas tem uma história bem especial ligada a Nossa Senhora Aparecida. Viva Aparecida! O amor é tão grande que essa é a brincadeira preferida do pequeno João. Eu gosto muito dela. Ela faz coisas pra nós que ela dá bênção. Ele tem um monte de brinquedo, mas gosta mesmo de brincar com Nossa Senhora e ainda diz que quer ser padre. Viva a cruz, Jesus! O menino alegre, que gosta de conversar, tem mais de 70 imagens de santo, a maioria de Aparecida. Todo dia ele brinca com santo. Você acha santo na sala, na cozinha. Então, assim, ele põe santo pra ele o dia inteiro. A história de João foi gerada no coração da mãe dos brasileiros. Ter um filho era o sonho do casal que já tinha 2 anos de casado. Depois de vários exames, os médicos chegaram à conclusão de que a gravidez natural seria praticamente impossível. Sem perder as esperanças, eles começaram uma novena pedindo o milagre à Nossa Senhora Aparecida. Depois de 7 dias que a novena acabou, que foi a novena das mulheres grávidas, comprei o teste, aí ela fez, onde a gente descobriu que ela estava grávida. Nossa, uma felicidade, a gente ligou pra todo mundo pra falar que eu estava grávida. Falei, mãe, agora eu preciso de ser. Eu quero que você me dê essa bênção. Quero que você me dê um filho. Não seja homem, seja mulher. O que vier, eu tô aqui pra abraçar ele. Que ele seja seu filho. Nossa Senhora aceitou o filho. 4 anos depois, foi até homenageada no aniversário do João, por escolha dele mesmo. Ele sempre acordava, ela falava assim, mãe, eu quero festa na sua Aparecida. Mãe, eu quero festa na sua Aparecida. Ela falou assim, ah, eu vou fazer isso pra ele. Cantamos parabéns, aí ele começou. Com quem será, com quem será, com quem será que o João Maurício vai casar? Ficamos assustados. Aí ele começou. Vai querer, vai querer, vai querer, vai querer. Pequeno devoto de Aparecida chegou e transformou a família. Que antes eu ia na missa, às vezes só domingo, entendeu? Às vezes deixava de ir. Agora não, todo domingo, às vezes dia de semana eu tenho que ir, porque ele pede. Ela transformou a minha vida. Ela me deu o dom de viver. Hoje eu vivo por eles. Se pedir com fé, ela faz, né? E estamos aí, vivendo milagre todos os dias. No seu coração puro de criança, ele já tem a certeza de quem é a senhora da sua vida. Eu sou o amor dela, eu sou o filho dela. Eu sou o amor dela. Eu sou o amor dela.